Oi, eu sou o Coutinho, aaaah, moleque, tá brincando, mano, no vídeo de hoje, meu parceiro, a gente vai pegar essa loja misteriosa toda, toda, e aí, meu parceiro, a gente vai ver a nossa reação, a minha reação, no caso, a gente vai tentar pegar as duas skins raras da loja misteriosa e vamos ver quanto de desconto eu vou conseguir, bora lá, a gente pode conseguir até 90% de desconto, mano, 90% de desconto, será que eu tenho sorte, será que eu não tenho? Comenta aí embaixo quantos porcento de desconto você conseguiu, eu quero saber os seus porcento, então comenta aí embaixo, beleza, comenta aí que eu vou estar dando uma olhadinha, bora lá, meu parceiro, bora lá, hum, tomara que eu consiga 90%, 80%, por aí, vamos lá, meu parceiro, ó, tá começando a ficar devagarinho, ah, não, 1%, sacanagem, 20%, 30%, continua subindo, 40%, 50%, 60%, sei lá, 60% tá bom, né, 60% tá bom, Não, pô, dá pra comprar um bagulho com 60% de desconto? Pô, mas eu só tenho, mano, 700 Dima, e o que acontece? Pra gente pegar a skin, a gente já tem que gastar 700 Dima, olha que bosta, e não tem nada de bom pra pegar aqui, não tem nada que me interesse, a não ser uma abóborazinha que vocês estão vendo ali, né, abóborazinha, que fala, nem sei, abóbora, abóbora, ah, sei lá, tô falando errado, mas, ó, vamos atualizar pra o feminino, o feminino, ó, não tem nenhuma skin que eu queira também, então, mano, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas abóboras todas, que são tickets, no caso, pra gente roletar, e tentar pegar a skin rara de lá também, sabe, do diamante royale, e o que a gente vai fazer? Isso a gente vai deixar pro próximo vídeo, vamos ver se a gente consegue pegar um cubo mágico, ou vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, skin, alguma coisa, beleza? Isso vai ficar pro próximo vídeo, meu parceiro, vamos comprar essas abóboras aqui, mano, tá baratinho, velho, a melhor coisa que tem pra comprar aqui são as abóboras, tá baratinho, já era, meteu 700 diamantezinha ali, acabou, e já dá pra comprar a skin. A skin que eu mais gostei ali, mano, foi dessa bruxinha aqui, que é feminina e tal, e o resto eu não curti muito, ó, ficou quase, mas, ó, é só a gente comprar mais umzinho e já vai liberar a skin pra gente. Boa, Coutinho, nossa, Coutinho, tá amassando demais, doido, minha reação é pegar a skin rara, meu parceiro, nossa, a skin mais nova do Fifa, hein, mano, beleza. E agora vamos tentar pegar a masculina também, mano, vamos ver qual que é mais bonita e tudo mais, mesmo eu sabendo que a feminina é mais bonita, eu tenho certeza que a feminina é mais bonita. Vamos lá, meu parceiro, vamos mudar mais 10 diamantezinhos pra mudar pro masculino, comprar tudo em abóbora de novo, e aí já era, ó, porque não tem nada de bom, vai, não mudou nada, ficou a mesma bosta que não tem nada de bom. Comprar tudo em abóbora. Hum, o próximo vídeo vai ser insano, hein, pegando um cubuzinho mágico, imagina, quem dera. Vamos lá, comprar as abóborazinhas aqui, essa skin aqui parece que é muito top, vamos ver na hora do lobby, na hora da partida, né, vamos ver se vai ficar boa, vamos ver se vai ficar braba, meu parceiro. Ó, a skin feminina, mano, tá braba, tem até um detalhezinho nas costas, é braba demais, vamos ver a masculina agora, a masculina, ó, maneiro, tem uma capa, um bagulho maneiro também, a masculina, curti, curti as duas skins, velho, achei as duas muito bacana. Comenta aí embaixo, você queria a feminina ou a masculina, comenta aí que eu quero saber. E só quem deixa o like, meu parceiro, nesse vídeo aqui, vai conseguir ganhar uma skin nova do Free Fire, então já deixa seu like, mano. Bora pra partida e bora ver como que elas são na hora que a gente tá na trocação, na hora que a gente tá correndo no mapa. Vamos começar com a feminina, né, que foi a primeira que a gente pegou, mano, ó, pelo que eu tô vendo aqui, mano, é tipo uma bruxazinha e tudo mais. Ela é bacana a skin, eu curti, mano, eu curti, eu achei bem daorinha, mano, e esse detalhe nas costas, acho que vai combinar muito com a minha asa, tá ligado, que é a minha mochila, no caso. Eu gosto, ó, tá vendo lá, o detalhezinho fica ali bem no meio ali, aquele detalhezinho, vai ficar bacana, velho, que eu gosto, acho bacana, acho maneiro. Vamos que vamos, mano, vamos encontrar os caras, vamos dar um capinha, vamos ver, mano, vamos ver se a gente tá bom pra jogar. Mano, eu gosto de comprar skin nova assim e tal, porque eu me sinto, sei lá, mais importante no jogo, eu me sinto melhor, cara, eu juro pra você, até melhor nos capas, porque eu me sinto bem, cara. É que nem você comprar uma roupa nova na vida real, você se sente mais bonito, entendeu? É tipo isso, cara, é tipo isso. É que nem, eu me sinto melhor no jogo, eu me sinto com mais habilidade, eu não tô falando sério, eu não tô nem brincando, mano. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, mano, compro uma skin nova, ó, acho que tem cara ali na casa, acho não, tenho certeza, porque caiu os caras ali. Eu compro uma skin nova, eu acho que tem mais habilidade, ó, ó, ó o capa, eu falei que tem mais habilidade, né, skin nova, doido. Também é cruzbozada, mas matei. Pult, apelão. Ó, já vamos usar a personagem aqui, beleza, já rilei com o meu cogumelozinho. Macei, velho, macei demais. Ó, ele tava trocando com um cara ali, porque aquele gelo ali não é dele, velho, nem é meu também, então tem um cara pro lado ali. Vamos tacar um gelinho aqui, que eu até ouvi passos aqui já. Cadê você, meu parceiro? Brota aqui, meu parceiro. Brota aqui, bota a cara, mano. Bota a cara, mano. Vem, vem. Vem com tudo, meu parceiro. Vem com tudo, vem. Vem, atira em mim. Atira em mim. Vem, bota a cara, que eu tô com skin nova, rapaz. Com skin nova eu só dou capa. Eu sou capudo, vem. Ó, 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 ó. Capudo, apelão. Rapaz, skin nova, tô te falando. Não, já sou apelão, já sou capudo. Agora com a skin nova, eu jogo demais, eu jogo demais. Quem acha que eu jogo muito aí? Comenta aí embaixo, comenta aí embaixo. Olha como eu já tomei um tiro aqui, eu tenho que tomar cuidado. Tô de colete ruim sem capacete. Qualquer tirozinho já vai minha vida inteira, mano. Então tem que ficar com cuidado. Se for um capa de AK-47, então já era. Minha massa, meu parceiro, minha massa. Ó, vamos lá, mano, vamos lá. Tem um cara bem lá que atirou em mim. Isso não vai ficar barato, não, que eu tô capudo. Vem, vem, vem. Mano, tá brabo a skin mesmo, né, mano? Feminino, eu gostei demais, velho. Acho que vou até começar a usar. Oi! Apelão demais. Eu sou muito apelão, velho. Nossa senhora, quem que é mais apelão que eu, rapaz? Não comenta, não precisa comentar, não quero saber. Eu sei que tem muita gente mais apelão que eu. Ó, 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 ó. Deu a crossbowzada lá, quase que morri. Fiquei quase de HP. Agora vamos ir lá rápido. Com o Melo, personagem, fogueira e kit. Mano, isso aqui, uma relação já foi minha vida inteira, olha. Mano, eu sou muito inteligente. Nossa senhora, minha combinação de personagem é perfeita. Eu uso tudo combinando certinho. Calma aí, esse cara, não, ele tá pedindo. Ele tá pedindo, ele tá pedindo. Vamos lá, mano, vamos amassar ele. Ah, você tá de crossbow, tá atacando crossbow aqui. Ah, é assim então. Então toma, ó, ó. Eu sou muito bom, doido. Eu sou muito bom, doido. Eu tô jogando, véi. Tô jogando fino, véi. Por isso eu falo, se inscreve no canal, já vamos dar aquela cortadinha monstra. Por quê? Porque a gente só bota a parte da trocação aqui, que é a parte que interessa. Que vocês falam assim, ó, eu gosto de ver trocação, eu gosto de ver tiro na cabeça, eu gosto de ver capa. Então é aqui mesmo, aqui mesmo no canal, mano. Agora não precisa nem pular o vídeo, só tem parte de trocação, porque tem a outra skin ainda pra mostrar, beleza? Então, mano, eu tive que fazer esse vídeo aqui, pô, assim, mano. Quando eu morri, morri, vou com a outra skin. Ó, 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 e lá, tá, 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 hum, vai ficar camperando aí, platina. Quer ganhar ponto? Ó, tem um cara ali em cima, véi, tem certeza. Ó, 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 pegou na panela. Vamos, vamos ruxar lá, véi, vamos subir lá em cima. E aí já era, meu parceiro, vamos amassar mais um e vamos que vamos. Vamos amassar esse cara aqui e depois vamos jogar com o personagem masculino e vamos amassar de novo. E vamos ver o que acontece. Só boiar é insano, quer ver? Só boiar é insano. Vamos lá, mano. Ó, eu tô falando que eu sou capudo, skin nova, duvido que eu perco a skin nova. Ó, eu sou o melhor, meu parceiro, ó. Ó, 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 capa, duas capas, dei mais tiro. Ó, cara, não morre também não, hein? Puta, nossa senhora. Vamos que vamos. Ó, vamos tacar um gelo aqui na frente pra gente tomar a capa dele. Beleza, vamos tacar a granada aqui. Não, não vai chegar, não vai chegar. Beleza, vamos pegar aqui, tacar o gelo aqui. Beleza, agora varejar a granada nele. Toma a granada. Chuva de granada, meu parceiro. Toma a chuva. O problema de fazer isso aqui, ó, porque ele avança e não dá pra gente fazer nada. Porque eu tô sem gelo, sem nada. Opa, taquei errado e era pra tacar a granada. Fiz errado. Eu tô com a skin nova. Ah, não, velho. Aí você tá de sacanagem, né, mano? Morri com a minha skin nova, velho. Aí você tá de sacanagem, né, mano? Pô, mas também já tava no cover. Já tava atrás do gelo. Como que esse cara me matou, velho? Ah, pra cagar eu não mato, mano. Bora lá, meu parceiro. Bora jogar com a skin masculina agora. E vamos ver se a gente tá bom com a skin masculina também. Vamos mostrar ela pra vocês. Olhando assim, parece que a gente ia até o Batman. Porque, tipo assim, mano, tem uma capa maneira aqui voando. Maneiro, gostei. Gostei da skin também. Só que eu prefiro a feminina. A feminina tá mais top. Vamos lá, vamos cair aqui no alvoroço aqui, mano. Tem muita gente aqui caindo em central. Vamos amassar todo mundo. Só capa um insano, meu parceiro. Não sei se eu morrer, né? Mas acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom, meu parceiro. Nossa senhora. Essa skin aqui, o único detalhe que eu gostei muito dela é que ela tem uma bomba na boca. Como se ela estivesse fumando uma bomba, tá ligado? Eu achei maneiro, achei maneiro. Ó, tem cara caindo pro lado de cá, mano. Eu vi no meu drone. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Ó, ó, ó. Não querendo fazer amizade. Mas tem amizade aqui não, meu parceiro. Eu sou mal. Olha a minha cara de quem faz amizade, rapaz. Eu sou uma abóbora que fuma uma bomba. Você quer fazer amizade com isso? Você tá doido? Segura o capa do menino couto. Demorei pra dar capa, hein? Demorei. Preciso esquifrar a menina. Fica a menina, eu dou uma capa mais rápida. Eu sinto isso. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos vim pro lado de cá. Eu quero fazer kill, mano. Eu quero ir pra cima. Jogar ruxadão. Capudo! Vamos aqui, bom. Ninguém foge de mim, não, meu parceiro. Olha a minha cara de mal, velho. Olha a minha cara de mal. Tá doido? Ah, eu sou uma abóbora que tem um fogo na cabeça azul que fuma uma bomba. Ah, você acha que eu não vou matar todo mundo? Vamos acabar com todo mundo. Tá doido? Vamos aqui, bom, meu parceiro. Tava brincando, hein? Vamos lá, moleque. Não, primeira vez que eu... Mano, eu gastei diamante, hein, velho. Como eu gastei 700, mais 2.500. Mano, eu gastei quase 3.000 diamante só pra pegar essas duas skins, velho. Nossa Senhora. Acho que valeu a pena, porque eu peguei um monte de ticket e tal. E no próximo vídeo, hein, mano. Vamos ver o que a gente vai ganhar com aqueles tickets lá. Ô, ô, ô. Fui demais, Goutinho. Nossa Senhora, doido. Nossa Senhora. Mano, amor, eu sou muito bom. Eu sou muito bom pra jogada. Tem mais um cara ali, meu parceiro. Então vem, meu parceiro. Se tem gelo, tem cara. O gelo tá pesquinha. Olha, meu parceiro. Então você vai querer trocar comigo. Você vai querer trocar comigo. Cabeça de abóbora. A lenda. O mito. A lenda viva. Vem, meu parceiro. Vem. Ó, 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 ó. Eu sou muito capudo demais. Eu sou muito capudo, velho. Nossa Senhora. Já vamos cortar aqui pra outra parte da trocação já. Porque o vídeo tá ficando longo. E a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer kill até a gente morrer, meu parceiro. Porque é trocação toda hora. Vamos ver a habilidade do menino Couto. Só a insanidade total. Vem, vem. Ó, ele tá ali. Eu não posso ficar aqui no morro. Por quê? Porque aqui fica difícil tacar gelo. Então eu preferi descer pra cá. Mesmo não tendo muita visão dele, entendeu? Mas como ele tá camperando na casa, o que a gente vai fazer? Crossball usada nele, meu parceiro. Crossball vem pra mudar esse jogo aqui, mano. Ó, já acertei uma crossball. Vai ficar tirando 5-5. O cara vai entrar em pânico, mano. Vão ficar varejando crossball lá. Vai que a gente acerta mais. Só que eu tô errando tudo, velho. Por que não pega? Difícil de pegar essa crossball. Podia ser que não lança, né? Bateu, estourou, matou todo mundo. Ó, não, também ia ser muita apelação também. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vem, sai da casa, doido. Sai da casa. Eu vou te matar não, velho. Vem cá, minha capa da maldade aqui, ó. Essa capa aqui chega a intimidar o adversário essa capa aqui, meu parceiro. Chega a intimidar. E, pulou. Dois capas já. E já era. Acabou pra você, meu parceiro. O ruxadão do menino couto. Segura o capa do menino couto. Ah, moleque. Bora pegar o carrinho aqui, mano. Bora vazar, meu parceiro. Bora vazar. Ih, olha lá. Esse já tá de brinquedo, de empaquejo. Olha a capa. Não tem graça. Vamos embora do nosso carro aqui. E agora chegou o momento do rage. Chegou a hora da raiva agora, mano. A hora que eu morro, mano. Olha como eu morri, ó. Brum. Agarrou o carro debaixo do carro dele. Falei, vou pular. Garrei no carro. Garrei no carro de novo. Olha, eu garrei no carro de novo. Eita misericórdia. Tacar gelo, tacar gelo. Agora eu taquei outro gelo. Vamos tacar fogueira aqui. Taquei outro gelo. Não sei nem como. Era pra tacar fogueira. Eu taquei tudo e morri. Olha, pra quem eu morri, velho? Morri pra um cara de Kla, mano. Um diamante 1, velho. Nossa, velho. Que bosta, mano. Que bosta, velho. Mas, mano, esse foi o vídeo de hoje. Deu pra mostrar as duas skins. Deu pra brincar muito. Deu pra zoar pra caramba. E gastar uns diamantezinhos. Ta brincando? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esquece, mano, de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.